E aí pessoal, aqui quem fala é o Hector trazendo para vocês finalmente mais alguns testes do emulador Citri 3DS Finalmente porque tem muita gente reclamando, Hector traz mais testes de emulador blá 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 E bom, não é culpa minha pessoal se eu não trago mais testes do emulador É pela velocidade do desenvolvimento que eu consigo liberar novos resultados Então se o emulador não exibe resultados melhores, não tem porque eu ficar gravando o vídeo para vocês verem e perder o tempo de vocês aí Essa aqui é uma build alternativa Apesar de eu ter pego uma versão mais atual, tem uma pequena melhora no desempenho, mas é muito pequena Então eu resolvi pegar essa alternativa aqui para mostrar uma melhora de desempenho no Game Sonic Generations E nesse caso aqui, o game ele vai estar rodando em game, uns 10, 15 frames aí que vocês vão ver Mas é porque eu estou gravando, fora da gravação ele roda acima de 25 até 28 fps Como vocês podem ver, agora o fundo está sendo exibido corretamente Essa build alternativa aqui, ela tem uma função que adapta a resolução dos gráficos De acordo com o tamanho que você deixa a tela aqui Então se você quiser diminuir um pouco o tamanho das duas janelas, os gráficos se adaptam E agora não fica mais aquela coisa quadradona, ficavam aqueles pixels que você conseguia anotar Porque o emulador ele usava a resolução nativa do 3DS, que é uma tela pequena Então se você rodar em uma tela maior, você estica os gráficos Se você não adaptar eles, eles acabam ficando bem feios Então nessa build aqui, ele dá uma adaptada nos gráficos E como vocês podem ver, está bem mais bonita e está rodando com um desempenho bem superior As builds anteriores que eu trouxe para vocês Mesmo gravando aqui, ele está praticamente em uma velocidade jogável Não vou falar 100% jogável Porque creio eu que o game rode a 60 fps Eu conheço mais a versão do PC do Sonic Generations Mas essa versão 3DS aqui, creio que rode a 60 fps também Como vocês podem ver aqui, eu estou conseguindo controlar relativamente bem Se eu não estivesse gravando, eu estaria rodando quase com o dobro do fps E o fundo lá está sendo exibido corretamente Diferente das outras builds que eu testei aqui com esse mesmo game Então, esse aqui é mais um dos jogos que a gente praticamente pode dizer que está jogável Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Era só para mostrar essa melhoria aqui Eu vou trazer vários outros testes dessa semana Com outros games que tiveram melhorias com essa build alternativa aqui Incluindo o Resident Evil Mercenaries que agora bootam Então, encerrar por aqui pessoal Espero que vocês tenham gostado dessa novidade Inscreva-se no canal aí se você ainda não é inscrito Deixe um like aí para me ajudar a trazer mais testes como esse E muito obrigado por ter assistido o vídeo Até o próximo E aí E aí E aí E aí